Tudo bem com vocês? Estou aqui comendo meu bolo de aniversário, né? 14 de junho faço aniversário. Bom, vou terminar aqui o meu bolinho. E aí a gente vai pegar e vai começar a tirar aquelas peças dentro dessa BMW. E vamos ver o que foi que aconteceu com ela. Vocês viram de vídeo passado aí. O carro veio lá do Maranhão. 3 mil quilômetros e pouquinho aí. E tudo dentro do carro. Vamos largar tudo no chão da oficina aqui. E vamos fazer uma análise do que que tem, o que que não tem, o que que pode ter acontecido. E depois disso a gente manda para a retífica. Tá só um... Um pouquinho já. Tchau. 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 Alimentação, você tem ignição Mas e aí? E a durabilidade? Essa é o X da questão Bom, aqui tá mais um Da série Fui Enganado Pelo Meu Mecânico Eu acho que vou botar isso de vídeo, né? Esse título de vídeo, ou na capa do vídeo, eu não sei ainda Mas eu quero que vocês não me entendam mal Eu não tô criticando aqui outros mecânicos Eu só tô querendo dizer que existem os dois lados da moeda Às vezes aquele cara que cobra muito barato Ele tá louco pra fazer uma grana rápida ali Mas não tá nem aí com o nome dele, com o CNPJ dele, com a oficina dele Se fechou hoje, abre outra manhã ali, assim vai Bom, vamos parar de enrolação E vamos olhar o que foi que aconteceu Ah, e só voltando ao assunto Por que eu nunca desmontei um motor desse? Porque todos os donos não aprovam o meu orçamento E depois trazem desse jeito pra consertar Aí, já gastaram lá Vão gastar o valor do meu orçamento E mais um adendo Por eu ter que resolver essas broncas desse jeito aí Então pensem bem antes Às vezes o barato sai muito caro Bora ver os detalhes Começando por aqui, turma Conversor de torque fora Isso aqui não precisava ter saído do carro, tá? Era simplesmente ter travado ele lá no câmbio E tava tudo certo Agora eu tenho que ver se tem óleo no câmbio Se não entrou sujeira durante essa viagem Se não entrou água lá dentro do câmbio Se não quebrar a bomba de óleo Não remover alguma coisa, né? Então isso aqui pode dar um BOzinho lá no câmbio Tá bom? Se tomara que não Bomba de alta tá aqui As torres aqui do cabeçote O módulo tá aqui O módulo foi removido da maneira correta? Ele foi acondicionado da maneira correta? Mas, Maicon, você tá deixando o módulo no câmbio, meu amigo Se era pra dar BO, eu já tinha dado, né? Aqui, turbina Deixa eu ver Eu nem olhei a turbina se tava boa, não Ah, parece que sim Mas, ó, aqui, ó Olha o que a gente já começa a enxergar ali Olha a quantidade de silicone que tá aqui, ó Olha aí Então, silicone já nas vedações aqui, né? Onde passa aqui a lubrificação da turbina E aí Esse silicone pode tá entupindo galerias E fazendo o motor até trancar também, tá? Mas, tem outros detalhes que eu já vou mostrar pra vocês Vamos lá Vamos pra biela agora Essa biela tá morta E talvez essas aqui salvem Talvez Mas, ó, já tá faltando os parafusos da biela E o parafuso não vem de separado Show, né? Vamos ter que matar uma biela, às vezes, pra salvar outra Vou comprar outra biela Olha aqui, ó Vamos filmando aqui Ó, as bronzinas totalmente mortas Tá? Passaram o siliconezinho aqui Parece que o silicone nem pegou, ó Tá vendo? Não limparam bem o bloco antes de passar o silicone Porque ele colou de um lado e do outro lado não colou O outro lado ficou limpo, ó E é um siliconezinho daqueles mais xing-lings também Ô, irmão Você que esqueceu a chave A aqui dentro? Muito obrigado, tá? Isso aqui eu não vou te devolver Vou ficar aqui na minha coleção Dois eixos de ira brequim Coletor de admissão Duas bombas de óleo Vocês sabiam que uma bomba dessa nova Ela passa dos seus 10 mil reais? Exatamente E é difícil uma bomba dessa dar pau? Mas é muito difícil essa bomba da pau? Mas é quase impossível essa bomba da pau? Pois é Pra que trocar a bomba de óleo? Porque não retificou aquele cara Como deveria ser Botou a culpa nesse cara aqui Olha o gasto aí Bloco do motor Bloco do motor aqui Aparentemente Não afetou muito o bloco, tá? Os jet coolers ainda estão lá dentro Bacana Agora que vai vir o negócio Agora que aqui nós vamos conversar Eu botaria assim Deixa eu ver se eu pego até uma luz aqui pra nós Ó Vocês conseguem ver tudo aí? Olha lá Vocês estão vendo essa marca aí no bloco? Bem no centro do vídeo? Não adianta, Bruno, ir o bloco desse jeito Isso é cavitação por água Tá? Deixar o carro parado com água dentro Eu não conheço toda a história desse carro Mas esse carro já deu uma engolida de água Em algum momento da vida dele Olha aqui Deixa eu ver Aqui pelo outro lado Olha lá Tá vendo a cavitação aí? Bem no centro? Aí o que que adianta aqui? Vamos brunir esse bloco Pra colocar os pistões Com os anéis velhos Não vai resolver em nada Nada, nada, nada Tá? Isso aí não adianta Olha lá O pistão tá até com a saia gasto Vai ter que trocar pistão também Então aqui foi brunido o cilindro Sem Sem retificar Lembrando que pra esses motores aqui Ainda não temos Pistão sob medida Então a gente é obrigado a encamizar nessa situação Funciona e funciona bem Olha só O jeito que tava arrastando o motor por dentro de algum lugar Aí das oficinas Olha aqui O parafuso Onde vai o parafuso Tá tudo cheio de terra É terra mesmo Olha lá Bom Vamos ver Outros detalhes Roupa de óleo A gente não ensinei a analisar Porque elas não tem defeito Tá? Ela não tem defeito nenhum Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nela Deixa eu virar aqui E se eu ver Eu vou jogar um vestígio de silicone Isso aqui Eita O que que é que eu vou lá dentro? Pera aí Vamos ver se eu consigo pegar e iluminar lá Ó Tem limalha ali dentro Tá? Tem limalha ali dentro E é uma limalha de bronze Provavelmente alguma bronzina bem vagabunda que eu botar nesse motor Vamos ver aqui Mesma coisa Mesma coisa Tá Vamos partir pro outro lado Vamos aqui Deixa eu ver se eu preciso de luz aqui ou não Deixa assim Deixa eu ver isso aqui Os quatro bicos de ação direta Eles tem um código Depois eu tenho que apresentar isso via scanner Tá? As quatro bobinas Já tem uma bobina de cada tipo Ó Bobinas de desmanche Mais uma bobina Que eu não sei que marca isso aqui Deixa eu olhar aqui Eu vou olhar isso aqui Delphi Delphi E quatro Bosch Ok Eu tenho uma Bosch aqui Aqui ó Isso aqui é a roda fônica Tá? Essa é a roda fônica do carro Deixa eu ver se eu encontro aqui o defeito nela Aqui ó Não sei se a gente vai ver Vocês estão vendo aqui ó Olha esses amassados na roda fônica Isso aqui depois vai dar erro de leitura E o carro vai ficar falhando E ninguém vai entender nada Vai bugar tudo Dois sensores de detonação Dois sensores de rotação Estão aqui Os dois colos que seguram A linha do reio Os parafusos de guia O sensor de rotação Os dois parafusos que seguram os bicos Tubinho de vazão Essa aqui beleza Esticador da bomba de óleo Veio com pistonete Bomba de vácuo Cheio de óleo lá dentro Vamos abrir e vamos revisar ela Para o carro não ficar queimando óleo O pessoal achar que é motor As colhas variáveis Agora vamos ver se deixar ela desmontada De maneira correta Só depois de montado né Essas variáveis aqui Como é que ela funciona ó Aqui tem um pino ó Isso aqui é o parafuso Você não troca ele Não precisa trocar Ele tem um pino aqui Que é um atuador elétrico Que vai aqui na tampa Que faz o acionamento dele E ajusta a posição da variável As capas da corrente Estão em bom estado Esse carro tem baixíssima quilometragem Aqui temos mais parafusos Que eu vou organizar eles depois Talvez pode ser que falte Mas parafuso é normal Tranquilo Vamos para cá Motor de partida Esquerda de menos Bomba d'água Espero que esteja funcionando Senão vocês já viram o vídeo né 4.600 reais essa bomba aqui Olha aqui ó Em vez de trocar junta Vamos encher de silicone Que é mais barato Aí depois me pergunta ó Aqui passa água Tá Aqui passa água Aqui passa óleo E aí Será que isso aqui não pode estar entupindo o motor? Ó Isso aqui tudo ó Olha só Isso aqui pode estar entupindo o motor E fazendo o motor trancar A cada 200 quilômetros rodados Aí depois Não sabe por que que está se incomodando lá na oficina Né Entendam gente Olha isso aqui ó Tá Vamos lá Outras peças Acabamentos inferiores Catalizador Eu não olhei se o catalizador está bom Se estiver ruim Já morre com mais 5 conto aqui Pela coloração de ferrugem Esse catalizador já viu água Tá Uhum 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 Alternador só vou descobrir depois Turbina parece que está boa Cabeçote não analisei ainda Vira brequim Chegou a hora de nós falar do vira brequim Olha aqui Olha a coloração que está aqui nos colos Tá vendo a coloração aqui E a coloração que está lá né Esse aqui é mais acentuado Esse aqui já tomou uns calor violento Tá Esse aqui Não, esse aqui está morto Esse vira aqui está morto Tá Esse aqui pode ser que Não, esse aqui salva Mas eu já medi os dois Fiz uma pré-medida ali E já vi que os dois são standard Nenhum deles foi retificado E foi montado com bronzinamento novo E tranca o motor Por que que eu digo que o bronzinamento tem novo Olha aqui Essa é uma bronzina nova Rodou e travou Aí você não ajusta Tá Você não ajustou O que tem que ser feito aqui A gente vai encamizar aquele bloco lá Vai parafusar Torquear Essa plate aqui no bloco Vai ajustar O berço Vai botar as bronzinas Vai medir colo por colo E vai ajustar com o vira brequim Aí vai ficar zerado Tá A gente vai ainda desmontar aquelas bombas de óleo Vai limpar Revisar elas Estão cheias de limalha Vamos limpar coletor Vamos soprar cada cantinho Daquele bloco Tirar aquelas terras Que vocês viram em Tupinos Cancer Deixa eu pegar uma Estilete Eu vou tirar esse plástico Descabeçote E a gente vai analisar o cabeçote também Tá Vamos ver o que que foi feito nele Vamos lá então galera Que eu desmontei ali o cabeçote né Eu quero ver se eu consigo mostrar Para vocês aí em detalhes O que que foi feito com esse cabeçote Olha aí Esse cabeçote só foi passado Uma lixinha fina tá Aquela famosa limpeza Já fiz isso Não tem problema tá Se o cabeçote tem altura Não tem empeno Não tem nada Nunca ferveu Se você testou o carrega aqui Tá ok Pode limpar com uma lixinha bem fininha Não tem problema Isso aí não é crime nenhum Tá bom Que não pode dizer para o cliente Que você retificou o cabeçote Tá bom Aí você está cometendo crime Bom A altura do cabeçote Pegando a altura aqui A altura mínima 112,15 Centésimos A altura padrão 112,45 Ali em média E até 112,55 Tá Até o máximo Que vai encontrar Nos cabeçote É 112,55 Centésimos E ao mínimo É 112,15 Centésimos Eu peguei a altura dele Ali ó 112,48 A gente pega pela lateral Tá Aqui ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui Você pega aqui E algum colo aqui assim Aqui ó Pronto Aqui mesmo Ó Tá vendo ali? Pega pela lateral Que não tem erro Eu queria ter um paciente maior Deixa eu abrir aqui Aqui de novo Ó Fechou 90 graus lá Fechei aqui Ó Aqui já deu um pouquinho mais 5,5 Isso me diz que o cabeçote Ele é standard Tá bom? Cabeçote standard Nunca foi planeado Vira brequinho Vira brequinho Eu já vim medir ele aqui Ó Me corno Então entra justo Como tem que ser Ah Onde é que foi Mais que eu medi aqui Aqui Biela Aqui também é a coisa Justo Como tem que ser Justo Como tem que ser E é isso aí Agora A gente vai pra Medida de Biela Não Eu não medi Biela Aqui Medi Biela Deixa eu ver 49 É Medi Biela assim 49 Até 973 Ou 983 Tá? E a nossa medida aqui Deu exatamente o que? Tá vendo? 4998 4998 Alguma coisinha Então Ela tá mais o próximo Do limite Tá? Isso se for A Biela B Se for a Biela R Ela é um pouquinho Mais folgada A gente vai ter que conferir Nas Bielas Qual é A letra da Biela Aqui Cadê? 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 O 2 Cadê? A letra desse trem Aqui Z 585 LK Import Isso aqui Ó Isso aqui é um perigo Também Você monta O negócio Em tirar os adesivos Da 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 Demolidora Depois Eu acho Que tá aqui O nosso erro Foi trocado As Bielas Uhum Olha só Achando mais coisa Aqui Ó Cada 585 Aqui o código Dessa Biela Essa aqui 585 Também Essa aqui 585 Deixa eu ver Qual é o código Dessa aqui 585 Tá Beleza Eu vou identificar Qual é a letra Dessas Bielas Porque pode ter acontecido Também colocado Uma Biela Errada Para esse Virabrequim Tem duas Bielas Tem duas Virabrequim A gente vai ter que ver Código aqui 8802163 8602163 Não É 86 Olha as porradas Que esse Virabrequim Já deu Aqui Esse motor Já desbielou Pelo jeito Gente 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 Tem coisa estranha Bom O que eu quero dizer Aqui Virabrequim É standard Standard Cabeçote standard Pistão standard Nada aqui foi retificado Tá Aqui não tem retífica nenhuma Só foi uma montagem de peça Pegou as peças de um lado Jogou pro outro Tá tudo certo Vai embora Pau no gato É isso aí Bom Agora visto isso Vamos conversar E dizer o que a gente vai fazer Galera Já ia me esquecendo De mostrar um detalhe Pra vocês Olha como é que ficou Esse guia aqui Totalmente Macerado Macerado Mordido Rasgado Complicado né Agora sim Vamos conversar Pois é Vocês estão vendo aí Tô aqui sentado No chão Da oficina Literalmente no chão Porque meu queixo Tá no chão Com tudo que eu tô vendo aqui Vocês estão vendo aí Esse mar de peças Aí atrás de mim Um motor que Não foi retificado Foi comprado Um asbelo no desmancha Aqui Um verebo aqui No desmancha ali Um pistão pra cá Um anel pra lá Uma bronzina aqui Juntinho Olha o filtro Montou e ó Vai Dinheirinho no caixa Tudo certo Isso que mais me dói Sabe Ver um cliente Se esforçando Pra ter o carro dele E olha o que acontece aí Por isso que eu digo pra vocês Que eu falei No comecinho do vídeo Fazer uma retífica completa Não é só juntar Um monte de peça Apertar parafuso E vai embora Tem toda uma metrologia Tem toda uma técnica Tem todo um trabalho Bem extenso Tem que ser feita em cima disso Pra que isso aqui não aconteça Porque o nome da sua oficina Da sua empresa Não vá pra lama Que o dinheiro do seu cliente Não vá pro ralo Que tá difícil de ganhar E todos podem chegar em casa Afinal do dia Dormir tranquilo Né Bom Tá aqui um motor Que não foi retificado Simplesmente foi montado Né Fica aqui Bom Não tem que dizer mais nada Pro pessoal Diz que Faz motor baratinho Que é tudo É só botar pra dentro E fazer funcionar Né Né É só botar pra dentro Pra ser e fazer funcionar Bom Agora eu vou lá pra retifica Não Agora não Né Durante a corrente de semana Eu vou lá pra retifica Com o Jairão A gente vai conversar um pouco Com ele aí A gente vai refazer Esse motor no padrão Como tem que ser Tá Vamos montar ele Com toda a metrologia Com todas as medidas Todos os ajustes necessários Que Eu não mostrei pra vocês Mas Cada colo De mancal Tem uma medida específica Hum Não é tudo padrão Não é retificar A mesma quantia Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui Deixa eu pegar aqui Meus queridos Deixa É aqui assim É tudo Assim mesmo Vocês vão ficar aí Sentadinho assistindo Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Ou não Deixa eu ver aqui Pausem o vídeo aí E dêem uma olhada Nessas medidas Aí depois vocês medem isso Vamos lá então Sentei aqui no chat de novo Bom Mais um vídeo da série Fui enganado Pelo meu mecânico Fazer o que né Me despeço por aqui Compartilhe esse vídeo Muito obrigado por tudo Vocês viram aí Que Aparentemente está tudo aqui Pode ser que falte algum parafuso E tá Falta a capa da bomba de alta Tá Mas isso aí Funciona assim mesmo Depois Depois ele compra lá No desmanche Lá né Comprou outras peças E bota no carro Vai ficar tudo zero Meus queridos Compartilhe esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha passado a mensagem Que eu queria passar Para vocês que Qual a necessidade de um barulho Desse numa moto tão fraca Espero que eu tenha conseguido Passar a mensagem Para vocês que O barato Sempre sai caro Tá Bom O vídeo enrolou demais Galera Compartilhe o vídeo Se inscreve Comenta aqui embaixo O que vocês estão achando Dessa novela aí Até o próximo vídeo Eu vou tocar a biela em vocês Agora Tchau